Bandidos invadiram duas lojas, fizeram um buraco na parede e arrombaram dois caixas eletrônicos que ficam numa farmácia em contagem nessa madrugada. Os criminosos entraram nesta loja de material escolar e fizeram este buraco na parede para entrar na farmácia. Com um maçarico, eles arrombaram os caixas e levaram 24 mil reais em dinheiro. As câmeras de segurança foram quebradas e os bandidos levaram o HD, onde as imagens eram gravadas. A farmácia também foi assaltada. Levaram um notebook, 150 reais em dinheiro e um pouco de mercadoria, desodorante, sabonete.